Olá, boa tarde, de volta com as notícias do governo agora. Contagem regressiva para acertar as contas com o fisco. Cerca de 5 milhões de contribuintes ainda não entregaram a declaração do imposto de renda. Neste ano, por causa da pandemia, a Receita prorrogou o prazo de 30 de abril para amanhã, 30 de junho. Em pouco mais de 24 horas, termina o prazo para acertar as contas com o leão. A Receita alerta para que os contribuintes não deixem para a última hora. A expectativa é que 32 milhões de declarações sejam enviadas. Não haverá prorrogação. É importante, então, que o contribuinte entregue logo a sua declaração para evitar perder esse prazo e ter a multa, que é uma multa que pode ser pesada, porque ela é de 1% ao mês sob o imposto devido. Essa professora sempre é uma das primeiras a entregar a declaração. Eu fiz toda a organização dos meus documentos e aí declarei no segundo dia já disponível. E aí hoje tive a grata surpresa de saber que fui incluída nesse segundo lote para recebimento. Nesse segundo lote, mais de 3 milhões de contribuintes que entregaram a declaração até 4 de março receberão a restituição. O crédito bancário de quase 6 bilhões de reais é o maior valor de todos os tempos. Também por causa da pandemia, o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, prorrogou o prazo dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil neste primeiro semestre de 2020. Agora, os estudantes terão até o dia 31 de julho para formalização do financiamento junto ao FIES dos contratos referentes ao primeiro semestre que estão vencidos até esta data. A portaria de prorrogação foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. E uma última notícia. Dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostram que o mês de maio teve uma retração de 331.901 postos de trabalho com carteira assinada no país. No mês, houve mais de 703 mil admissões e cerca de um milhão de desligamentos. O saldo negativo de maio foi influenciado especialmente pela queda nas admissões. No entanto, em relação ao mês de abril, houve um aumento de 14% na quantidade de admissões. O governo agora fica por aqui. Continue bem informado pelas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.